Bem-vindos, todos bem-vindos ao canal. Olha, pessoal, eu vim trazer para vocês hoje essas plantas aqui, que é a espada de São Jorge, tá? É uma planta conhecida, tem a espada de São Jorge, grande, né? Que todos conhecem, e tem essa daqui, que é a Mirim, tá? Que é a espada de São Jorge Mirim. Ela está assim porque eu plantei ela ontem. Essa daqui são mudas que eu fiz ontem. Por quê? Essas são plantas que trazem boas energias para dentro de casa, e eu gosto muito de plantas que atraem energia. Então, hoje eu vou trazer para vocês essa daqui, olha. É diferente. Essa é da verde e essa é da amarela, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu não vou colocar essa aqui no chão. Eu vou colocar no vaso porque eu quero mantê-la dentro de casa, tá? Aqui foi terra que caiu da raiz dela, que estava aqui. Eu trouxe o vasinho. Olha, o vaso não é grande, porque eu vou manter ela dentro de casa. É uma planta que resiste ficar dentro de casa, tá? E eu vou plantar ela aqui nesse vaso. É esse substrato que a gente já conhece, né? Vou precisar tirar um pouco para ela ter... Olha, vocês vão ver que ela vai ficar linda aqui. Ficar muito bonita porque ela vai ficar só a pontinha dela parecida. Como eu quero fazer uma parte como decoração, então eu quero que ela fique bonita no vaso, tá? Fácil de cuidar, pessoal. É uma planta muito fácil de cuidar. Vou precisar pegar mais substrato. Tá? Aqui pertinho de mim, nosso substrato conhecido, né? A gente conhece esse substrato que é maravilhoso pra florir, pra florir, planta que dá flor. Ela fica muito bem tratadinha com esse substrato. Olha, você pode colocar dentro de um cachecolzinho, né? Um pote bonito, decorativo, como você quiser. Como você viu, ó, ela não está firme. E eu não quero que ela fique assim. Quero que ela fique uma planta segura aqui. Então eu dou uma apertadinha na raiz dela. Se você quiser botar uma pedrinha branca, amarelinha, como você quiser, aqui, tá? Não vou colocar agora porque ainda vou regar, tá, pessoal? E a gente vai cuidando dela e decorando. Olha, temos aqui a verde e temos a amarela, tá? Essas daqui vão ficar lindas, tá? Todas ficam lindas, estão vendo? Ó. Aqui ficou meu vaso com a nossa espada São Jorge. Mirim. Eu chamo a espada São Jorge Mirim. Eu que dou esse nome, tá, pessoal? Então eu vou ficar por aqui pedindo a vocês que se inscrevam, tá? E agradecendo a vocês cada dia mais e pedindo força a Deus, saúde, pra gente continuar sempre juntas, tá? Quero ficar sempre junto com vocês. Um bom dia. Que Deus abençoe esse dia maravilhoso nosso, né? Estamos com saúde e é maravilhoso, tá bom? Ficam com Deus.